Kako no innen wa shou shou kyu shi shite Ichiji te oku mané ka Mano, e o Robiluce, e o Kako, que pediram simplesmente pra fazer uma aliança com os chapéus de palha A reação do Luffy e do Zoro é inacreditável Mas o que é inacreditável de verdade é que o Luffy aceitou Até o Zoro perdeu o controle e teve que dar um corretivo no seu capitão いやそう! そのあともう一度情をかけられる未来がそんなことはない Sokka! Honja, ii zó! Jukka? Ola! Urso ni kimaite'ndarou ga! Tchau, tchau! Tchau, tchau!